Já estou voltando para Mindelo, peguei aqui carona, aqui mesmo, um casal, e graças a Deus, porque vou economizar sem escudo, vou economizar sem escudo, uau, e o senhor falou que eles vão para a morada mesmo, pra essa estrela, e é perto da minha casa, por isso, e às vezes sim, às vezes é fácil pegar carona aqui, em São Vicente. E nas outras ilhas também, o meu namorado falou que na ilha dele também é bem incomum pegar carona, e aqui estamos a passar perto de fábrica, aqui no Lazareto Frescomar, fábrica de peixe, de conservação de peixe Frescomar, e desse lado, essa vista de sempre, esse caminho vai de aeroporto, por isso, quando você chega em São Vicente, aqui sempre, sempre passa pelo esse lado, e vista bem nostálgica, vista bem assim. E vamos para Mindelo, voltando, eu gravei três vídeos em Lazareto, uma voltinha dentro daquele hotel, a parte hotel Las Rochas, e vou dizer mais uma vez, tenho vídeos, já tenho vídeos daqui do ano passado do apartamento, eu vou deixar link aqui. Quem fica interessado, eu mostrei aquela vez como é apartamento dentro, nessa vez eu gravei piscina, aqui alguns hotéis são grandes, por isso, uma vez gravando quarto, apartamento, outra vez quintal, mais uma vez piscina, aqueles hotéis são grandes, e foi bom gravar, por isso vocês já podem aproveitar, assistir, e assim, vamos seguir esse caminho para Mindelo, mais um pouquinho de vista de São Vicente, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!